O que eu recebo boneco na vida foi no meu aniversário de, acho que sete anos. Eu acho que não se faz mais isso. A gente colocava os nossos presentes em cima da cama. Meus amigos marginais... ...levaram tudo. Meu, tadinha, minha mãe não viu. Entraram e levaram meus bonecos. Eu tava vendo que tinha os bonecos ali. E era um tempo daqueles bonecos de plástico que tem no Toy Story também. Que eu amava montar os soldadinhos. Soldadinhos, que eram todos verdes. Me roubaram. E eles viram no saco, aos montes. É, eu amava esse, cara. Eu fazia. Colocava assim a cordinha. Paraquedas, você já fez paraquedas? Paraquedas? Quem rola, joga no alto, ele abre no céu. Pô, maneiríssimo. Uma vez eu joguei fora da janela, caiu, não consegui buscar no vizinho. Vizinho me olhando, até eu falei... Ele perdeu, de graça. Meu vizinho. Que Deus o tenha, acabou falecendo. Ah... Infelizmente. Que pena, né? Que pena. Acontece. Deus o tenha guardado em bom lugar. Acontece. Você fez nesse tempo pra cá alguma coisa na TV que ainda não foi ao ar e você pode contar? Já soltou alguma coisa? Tá rolando ainda. A gente tá gravando a segunda temporada do Tem Que Suar. Tem que Suar. Inclusive com a Lolo. Lolo, maravilhosa, querida. Tá lá também. Tá muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu tô bem feliz. Querendo a participação, chama, hein? Ah, chama. Por favor, que eu quero fazer coisas aí. Vou ligar agora pro pessoal. Liga agora pra ver se arruma alguma coisa pra mim. E você também. Precisando, a gente vai fazendo essa troca aí. Se você quiser vir pra cá também, tá pra sair uma pessoa do elenco. Eu... Eu... Eu tenho um biotipo. Ele tá todo pra conversar com vocês. Tá todo pra conversar com vocês. Eu não vou sair. Eu sou a única mulher. Não vou sair. Ó. Maravilhoso. Rob, vou perguntar ainda nesse clima de super-heróis. Se você pudesse ter um poder, qual seria? Acho que eu queria um combo de teletransporte com ficar invisível. Caraca, esse é maravilhoso. Que esse é até pra você falar uma merda sem graça. Você falou um negócio. Que você viu que fez errado e você... Fui embora. Já foi na hora. Sai pro céu. Sai e vai pro alto. Ele falou. Ele falou. E também ninguém vai saber se você só ficou invisível. Vou comprar um sorvete. Aonde? Na Itália, foda-se. Exato. Qual que você queria, Otamiris? De poder. De poder. Pode poder fazer coisa. Pegar as coisas assim na minha frente. Tum. Tum. Eu quero isso. O que que tu quer agora? Ir pra casa. Obrigado. A pessoa trabalhando, caralho.